Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Como deliberadamente o Governo assume no documento que submete a esta Casa, discutimos o Plano de Estabilidade num momento em que a única certeza é a incerteza. A incerteza de uma realidade sem qualquer precedente comparável. E a verdade insufismável é que vivemos hoje ainda na primeira das fases de desconfinamento previstas, sendo que a segunda começará apenas na próxima segunda-feira, sendo ainda prematuro prever como as mesmas irão evoluir. É conhecida a bontade que nos diz que fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro. Mas, no caso, é mesmo importante que saibamos responder com honestidade e a verdade que a realidade impõe. Enquanto forem tão incertas quanto são hoje, quer a natureza, quer a dimensão e duração das medidas sanitárias restritivas, a construção de cenários macroeconómicos irá sempre redondar num pouco útil exercício de cartomância. E se isso é verdade para os demais países, é ou ainda mais para países como Portugal, onde o turismo pesa significativamente no PIB e que, por isso, estão ainda mais dependentes da velocidade da recuperação da confiança decorrente do sucesso de combate à pandemia. Não obstante todas essas incertezas, de resto assumidas pelo Governo no Programa de Estabilidade, quero deixar duas questões. O Sr. Ministro tem a seu crédito e a equipa que lidera, a credibilidade conquistada, como referiu, por quatro orçamentos cumpridos, pela maior redução da dívida pública da área do euro nos últimos quatro anos e o maior crescimento económico e de emprego em Portugal em muitas décadas. Um trabalho notável ao serviço do país, como muito bem ontem em nome de toda a bancada referiu publicamente o nosso Vice-Presidente João Paulo Correia. Subscrevo integralmente essas palavras. Daqui a um mês, o Governo irá apresentar neste Parlamento – ontem confirmou – o orçamento suplementar, tornado necessário pelo inevitável aumento da despesa pública decorrente das medidas de apoio à economia e ao emprego. Pergunto-lhe se as projeções que hoje entende prematuras apresentar serão apresentadas daqui a um mês, previsivelmente, com a proposta de lei do orçamento. Mas termino com uma questão, porque um recente estudo do Fundo Monetário Internacional interpela-nos a todos, recordando que a experiência de todas as epidemias globais se traduziu invariavelmente até hoje num agravamento das desigualdades. Citando o estudo, se as pandemias do passado servirem de guião, o custo nos segmentos mais pobres e mais vulneráveis da sociedade irá ser pior. Pergunto-lhe se o Governo está ciente desta ameaça à nossa coesão social, aos nossos mais pobres e vulneráveis e, sobretudo, se estão as políticas públicas deste país mobilizadas para a combater. Muito obrigado.